No início deste mês, nós estivemos no residencial Vale do Amazonas, lá no Rio Novo. Na época, os moradores estavam preocupados com as achaduras que estavam aparecendo no local. Nada foi feito. E o que é que aconteceu? A situação piorou. Veja como está agora com o repórter Alain Garcia. Nós estivemos aqui no dia 11, ou seja, comecinho do mês, para mostrar para vocês como estavam as achaduras. Estava começando todo esse problemão a esses moradores. Alguns desses aqui já não têm onde morar, tiveram que sair de suas casas, aliás, dos apartamentos. Outros estão com medo que aconteça a mesma coisa. Quando estivemos aqui no começo do mês, vimos o início das achaduras. E o que foi que aconteceu? Tudo o que prevíamos. Piorou a situação. Vem olhar aqui comigo. Dentro desse daqui, por exemplo. Esse bloco aqui, o morador de cima, junto com a moradora de baixo, tiveram que ir embora. As achaduras começam na entrada. Olha isso daqui. A achadura que vem pela calçada, na rampinha de entrada. Agora vocês vão ficar impressionados com o que vão ver. Olha essa rachadura. Ela vai daqui até o outro ponto. Olha o encontro do muro, do fundo, com o muro lateral. Passa, né? Vou mostrar para vocês aqui. Meu braço vai lá. Vai indo, vai indo. Olha o risco que esses moradores estão passando. Com essa situação, eles tiveram que ir embora. A Defesa Civil esteve hoje de manhã, na manhã desta terça-feira, e disse para eles, não dá mais para morar aqui. Eles foram embora. Mas vocês acreditam que já tem gente roubando a estrutura? Aqui tinha uma janela. Não foram eles que tiraram. A turma já saiu roubando. Primeiro que essa turbulação, ela rompeu. Houve um vazamento. O vazamento não foi externo, foi interno, fazendo com que a água descesse toda pelo solo por baixo, e danificando. E hoje, resultando no que os senhores podem ver, a situação que se encontra hoje, né? Então, a gente automaticamente ativamos a Defesa Civil para que eles pudessem vir, prestar presente, fazer a ocorrência e ver o que pode ser feito. Porque nós estamos numa situação que ninguém nunca esperava se encontrar, certo? E estamos amigos, estamos só. Como é que é aí, minha amiga? Primeiro, ter que sair de casa. E ainda ter as coisas roubadas. É difícil, porque a gente não tem condição financeira. E fica assim, nessa situação. O pessoal da Defesa Civil disse, saia. A gente saiu, né? Estava com o início de vida. Mas e aí? Para pagar aluguel e tudo, né? O que me informaram é que tinha que ficar monitorando. Tenho que estar sempre verificando o tamanho da rachadura, principalmente por fora, porque está vindo da casa da minha vizinha, na verdade, do buraco. Está vindo pela pista, indo por fora, né? Assim, meu quintal todinho. Está avançando para aquele lado, né? Nada da estrutura do meu apartamento foi mexido. Então, eu não tenho. Mas só que me mandaram ficar observando, porque tudo indica que vai mexer também. Agora, de dizer, vocês vão ser relocados? Não. A gente não tem essa posição. Auxílio, moradia? Não, não passaram. Mas disseram que vão se reunir para poder passar isso para a gente. A gente quer saber, porque a gente já não consegue mais dormir. E aí a gente fica sem saber, na verdade, a quem recorrer, né? Porque eu acho que quem teria que tomar atitude ou a BRK, ou a construtora, ou a caixa, ele se ajuntar e dar pelo menos uma oposição para a gente não ficar nessa expectativa de que estamos amínguas. Você ganhou a casinha e a gente está vendo nosso sonho indo de água abaixo. Do Rio Novo à Langacia. Pois é, e uma preocupação grande, porque assim, não dá para você ficar dormindo, colocando a cabeça no travesseiro, sabendo que uma rachadura cada vez mais aumenta, que algumas casas já foram comprometidas muito por conta das rachaduras. E olha, eu falei mês passado, mas na verdade foi semana passada. Então, vamos ver agora as imagens do mesmo local, uma semana atrás. Você viu agora que o Alain, inclusive, conseguiu colocar quase o braço todo na rachadura daquela residência. Veja só. Consegue botar essa última imagem do Alain? Dessa matéria atual aí. Que a gente colocou que o Alain colocou quase todo o braço no tamanho da rachadura. E você percebeu como está a larga a rachadura. Então, veja, aquela parede era colada, que não existia aquela rachadura. Não tinha aquela separação ali. Tudo foi causado, segundo os moradores, por conta dessa cratera que se abriu mais à frente. Olha só. Essa parede era colada com essa. E olha o tamanho da abertura que apareceu exatamente aí. Em uma semana a situação piorou. Tanto é que os moradores dessa residência acabaram tendo que deixar suas casas. Inclusive por orientação da Defesa Civil.